Em Rolim de Moura, um suposto mototaxista é conduzido pelas autoridades locais após se apropriar de cartão de idosa e gastar R$ 530. Segundo informações, a idosa já utilizava os serviços do mototaxista para levar até o banco e receber a sua aposentadoria. Desta vez, foi diferente. A idosa contratou os serviços do referindo mototaxista para levar até o banco, como fazia anteriormente. Entretanto, o homem que se passava por mototaxista, na verdade, não era. Ele já trabalhou como auxiliar do mototaxi. Atualmente, ele está afastado para tratamento de saúde, certo? E no momento que ele, em tese, praticou esses golpes, ele não estava de mototaxi, ele estava com a sua própria moto, não estava nem com colete, nem com roupa própria. Deixar bem claro, ele um dia trabalhou como auxiliar, ele não é mototaxista, ele trabalhou como auxiliar, mas ele não está trabalhando, certo? Se ele fosse mototaxista, o procedimento correto seria a instauração de um processo administrativo e, nesse processo administrativo, ele poderia ser suspenso, poderia até perder a concessão do mototaxi. Com relação a esse rapaz, o caso está na justiça e a justiça vai tomar a providência cabível. Mas volto a alertar e falar para a população. O mototaxista, ele, para ter a concessão de um mototaxi, ele tem que preencher um monte de requisitos. Dentre eles, apresentar certidão negativa, negativa civil e criminal, tá? Então, é feito todo o estudo da vida pregressa do pretenso mototaxista. Só depois disso é que a prefeitura faz a concessão. Então, você que ficou receoso com essa situação, quero dizer para você que pode confiar no serviço de mototaxi, de rolinho de Moura, porque são pessoas que, até que provem contrário, são pessoas idôneas e que podem ser confiáveis. Com as regras, a gente trabalha firme em cima dela. Aqui é difícil. Não é assim, vou trabalhar, porque qualquer coisinha, qualquer denúncia que um passageiro foi mal atendido, alguma coisa assim, pode chegar aqui com a direção do 6693, que é o nosso ponto, e conversar que tudo vai ser investigado, tudo vai ser averiguado, vai ser feita a reunião, vai ser decidido. Na maioria das vezes, se constatar que houve um erro da pessoa, pode ser dono de concessão, pode ser auxiliar, certamente vai ser punido, vai ser descartado do serviço, qualquer coisa assim. Obrigado. Obrigado.